Esse é o DJ PR Faixa Preta, o astro do momento Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela 1024 O DJ PR Faixa Preta, o monstro Meu lindos, você pode ajudar! Vai, viel! Eu gosto dela na caixa de mim Mais dois no sapatinho Lá branca do traque do quarto, fodendo no s burning Ela ficou de 4, 174, 184, 174 Ela ficou de 4, 184, 184 Ela ficou de 4, 184 Ela ficou de 4, 184 Ela ficou de 4, 184 Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Esse é o DJ PR Faixa Preta O astro do momento Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela